Hey, censuradas! Quem não gosta de assistir a uma série que te deixa feliz, hein? Aquelas séries que deixam uma sensaçãozinha boa aqui no peito, te dão uma pontinha de esperança. Bom, eu pelo menos adoro. E você? Me conta aqui nos comentários. Pensando nisso, eu escolhi algumas séries bissexuais bem interessantes pra apresentar pra vocês. Vamos lá? Antes de revelar a série inédita de hoje, eu queria relembrar duas opções de séries LGBTs que eu já comentei aqui no canal e que tem finais felizes pra vocês assistirem. São elas, Sensate e o episódio San Junipero da série Black Mirror. Ambas têm mulheres LGBTs pretas como personagens importantes. Gente, eu quero deixar claro que nem todas as opções de séries e filmes felizes que eu indico aqui no canal, né? Tem um final explicitamente feliz. Nem sempre é algo clichê ou o que a gente espera. Às vezes é mais sutil, né? Alguma coisa implícita. Mas sempre feliz. Ou então há uma série a filme que trouxe coisas muito boas, muito positivas pra nossa comunidade. Portanto, é algo sempre muito bom, né? Algo feliz. Agora tenho mais um recadinho antes de dar continuidade a esse vídeo. É muito importante que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra todas as notificações. Porque todo mês, toda semana, sem falta, eu trago vídeos com diversas dicas LGBTs incríveis, diferentes, ou lançamentos, ou dicas secretas. Enfim, todos os tipos de dicas LGBTs. E a melhor forma de você receber essas dicas é você estar inscrita e com as notificações ativadas. Assim o YouTube sabe que você quer ver os meus vídeos e vai te avisar assim que eu postar. Eu tô fazendo alguns testes esse ano aqui no canal, então os vídeos podem dar uma mudada de dia, de horário, colocar mais vídeos, menos vídeos. E pra você ter certeza de que você vai saber quando eles são lançados, a única forma é você realmente se inscrever e ativar o sininho. Por exemplo, em abril, eu publiquei vídeos todos os dias. Tem noção do que é isso? Então vai que eu decido fazer isso de novo e você não tá inscrito, não tá com o sininho pra todas as notificações, vai acabar perdendo, né? Então aproveita agora, que eu tô te dando esse momento pra você já se inscrever e já ativar o sininho, porque senão não é possível que você se esqueça depois. Bom, chegou o momento da tão esperada dica inédita do dia. Ela foi ao ar em 2016 no canal da Oprah Winfrey. Pois é, se você não sabia, ela tem um canal que se chama On. Mas voltando à série da vez, ela conta a história de três irmãos de Louisiana, nos Estados Unidos, que após a morte de seu pai, tem que lidar com uma fazenda produtora de cana de açúcar, que é a herança da família. Família essa que é bem diversa, tá? Tem personagens totalmente diferentes. Entre os protagonistas está a nova Bordelon, uma complexa mulher bissexual assumida, ativista, inteligentíssima, comprometida com a sua carreira de jornalista, envolvida com espiritualismo e... linda. Ao longo da história, a gente vai acompanhar os conturbados relacionamentos dela com pessoas de diferentes gêneros. Esta série se chama Queen Sugar e desde o seu início, debatou temas importantíssimos, como racismo, feminismo, violência policial e solidão da mulher preta. E não para por aí. Queen Sugar nos apresenta ainda protagonistas femininas super empoderadas. E o melhor de tudo, a representação preta que toda a TV e o cinema deveriam ter. Por quê? Porque desconstrói estereótipos, foge do clichê e vai contra as narrativas que a gente costuma ver sobre famílias pretas. Inclusive, o elenco principal é completamente formado por pretos e pretas. Então, quem puder assistir a essa série, que já ganhou mais de 16 prêmios, é uma ótima pedida. A propósito, se você curtir essa série, já pode ficar feliz, porque a sua sexta temporada já foi confirmada e deve ir ao ar entre 2021 e 2022. Olha só, hein? Mais uma estreia futura que eu tô falando aqui no canal. E aí, essa dica merece ou não merece o seu like nesse vídeo? Bom, censurados, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tá com saudade dos vídeos todo dia, lembre que você sempre pode estar maratonando os vídeos aqui no canal. São quase 600 vídeos já, ou já passou disso, nem sei mais, que esse abril todo dia me deixou doida. Mas você pode estar maratonando os vídeos que já tem aqui. Você pode me seguir lá no Instagram, porque lá eu também posto vídeos extras. Você pode fazer parte do meu clube de canais, né, clicando no Seja Membro. E é isso. Enquanto não tem mais vídeos todo dia, tem várias outras opções pra vocês fazerem. Um beijo e até logo. Um beijo e até logo.